O Pacto Ibérico Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na segunda guerra mundial. Hoje vamos destacar o dia 17 de março. Neste dia, Portugal e Espanha assinaram um pacto de não agressão, que ficaria conhecido como o Pacto Ibérico. Nessa época, a Espanha estava nas fases finais da sua guerra civil, com as forças fascistas de Francisco Franco, dominando praticamente todo o país. Portugal, governado por Antônio de Oliveira Salazar, tinha dado apoio tácito às forças de Franco durante a guerra, inclusive a nível estratégico, impedindo que as forças republicanas pudessem se reagrupar ou receber reforços e suprimentos através de Portugal. O Pacto Ibérico, obrigava ambos os países a defenderem a Península Ibérica contra qualquer agressão externa, ao mesmo tempo em que garantia a neutralidade de ambos os países, na eventualidade de uma nova guerra europeia. Em julho de 1940, após a queda da França, ambos os ditadores se encontrariam novamente para reforçar o pacto. Neste dia, a importante ponte Ludendorff & Remagen, na Alemanha, colapsava devido aos intensos ataques sofridos ao longo dos dias anteriores. Em março de 1945, as forças aliadas ocidentais já estavam lutando profundamente em solo alemão, mas havia uma grande preocupação na cabeça dos seus líderes, como ultrapassar a barreira do rio Reno. O rio Reno nasce na Suíça e corta toda a Alemanha, indo desembocar no Mar do Norte através da Holanda. Trata-se de uma formidável barreira natural, que foi muito fortificada pelos alemães durante a guerra, que contavam com ela, para atrasar o avanço aliado em direção ao centro do país. Os aliados desconfiavam que todas as pontes sobre o rio Reno, tinham sido destruídas pelos alemães. Por isso, ficaram verdadeiramente surpreendidos, quando um destacamento avançado da 9ª Divisão de Infantaria, pertencente ao 1º exército dos Estados Unidos, descobriu que a ponte Ludendorff ainda estava de pé. De uma hora para outra, todas as atenções do alto comando aliado, voltaram-se para a pequena cidade de Remagen, e a sua ponte Ludendorff. O objetivo era claro, tomar a ponte intacta, o que permitiria a travessia do rio Reno, e o estabelecimento de uma importante cabeça de ponte na outra margem. Os alemães sabiam dessas intenções, e por isso espalharam pela ponte, quase 3 toneladas de explosivos, deixando tudo a postos para dinamitá-la, caso as forças norte-americanas conseguissem se aproximar. A batalha pela ponte de Ludendorff, começou no dia 7 de março, com o ataque aliado apanhando os alemães de surpresa. A força de ataque foi tamanha, que a confusão que se instaurou na região, impediu que as cargas fossem armadas de forma correta, e como consequência disso, apenas algumas deflagraram, o que não foi suficiente para demolir completamente a ponte. Após um combate feroz, e com lances verdadeiramente heróicos de ambos os lados, o dia terminaria com a ponte nas mãos aliadas. Nos dias seguintes, os alemães lançaram tudo o que tinham contra a ponte. Praticamente todos os tipos de bombas e armas, foram usadas na tentativa de destruí-la. Bombardeiros a jato arado AR-234, e caças a jato ME-262. Bombardeiros de mergulho estuca, peças de artilharia dos mais variados calibres. E até mesmo o foguete V-2, foi utilizado pelos alemães na tentativa de derrubar a ponte, mas sempre sem sucesso. Hitler ficou furioso com a tomada da ponte, e ordenou que todos os esforços fossem feitos para destruí-la. No total, os alemães lançaram contra a ponte mais de 330 aviões. Com os Estados Unidos concentrando naquela região, o maior número de peças de artilharia antiaérea por metro quadrado em toda a Europa. Cerca de 30 aviões foram derrubados, e algumas dezenas foram danificados. Enquanto isso, entre o dia 7 e o dia 17 de março, dezenas de milhares de tropas norte-americanas atravessaram o rio Reno. Acompanhadas por blindados e peças pesadas de artilharia, formando uma importante cabeça de ponte na outra margem do rio. Mas neste dia, 17 de março, a ponte Ludendorff estava claramente nas últimas, e a sua estrutura mostrava claros sinais de desgaste. E enquanto mais de 50 engenheiros do exército dos Estados Unidos tentavam reforçá-la, a ponte colapsou. Causando a morte de 28 engenheiros. Felizmente para os aliados, neste dia, os militares já tinham construído outras pequenas pontes na região. O que garantiu o abastecimento e o reforço dos homens que tinham atravessado o rio ao longo dos dias anteriores. A captura da ponte Ludendorff foi um tremendo golpe de sorte para os aliados. Contribuindo para acelerar muito o avanço em direção ao centro da Alemanha.